Olá pessoal, todos são bem-vindos à nossa décima terceira aula aí, a Igreja e o Reavivamento. Essas aulas anteriores estão disponíveis aí no canal, você pode acessar. Vamos falar hoje sobre esse tema, né? A Igreja e o Reavivamento. Ainda no século XVIII, a Igreja precisava de uma renovação. O cristianismo estava se tornando meramente nominal. Apatia tornava-se generalizada. Além disso, as ideologias, como já falamos aqui no curso, o racionalismo, o iluminismo, a ênfase no ser humano, estavam influenciando a Igreja também. Nesse ambiente desanimador, pastores, pessoas, membros, oravam para uma nova energia, um novo movimento na Igreja cristã. Jonathan Edwards, ele sentiu um chamado para o ministério e pastoreou a Igreja presbiteriana em Nova York. O famoso sermão de Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Sem qualquer gestos, gritos, encostado com o braço na tribuna, lendo o manuscrito em sua mão, falava em voz monótona. O sermão foi interrompido por gemidos de homens e mulheres. Quando muitos caíam no chão, sentiam-se um grande terror no ambiente. A cidade ficou em estado de choque. Por toda a madrugada, nos dias seguintes, ouvia choro e clamor. Esse movimento recebeu o título de Grande Despertamento. Na Nova Inglaterra também começou novos avivamentos. George Whitefield, ele também recebeu o título de Príncipe dos Pregadores. Whitefield nunca se esqueceu de deixar de ler a Bíblia e aplicar a Bíblia em sua vida. Assim, as pessoas escreviam sobre as suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar. E sei que suas lágrimas eram sinceras. Então, esse homem conseguia, através das suas pregações, tocar os corações. As pessoas sentiam-se tocadas. E ele falava com muita convicção do que ele acreditava. David Brainer também chama a atenção porque ele ficou preocupado com a triste condição dos índios norte-americanos. Não havia trabalho missionário entre os índios. E ele se dedicou a esse trabalho, às tribos indígenas americanas. Asheville Green Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. Seu pai era médico, político. Ele teve uma profunda experiência no ano de 1855, nesses movimentos de avivamento. E ele falou que queria doar a sua vida para o reino de Deus. E ele foi enviado para o Brasil. Naquela época, o Brasil era uma região onde as pessoas desconheciam, achavam que aqui era o fim do mundo. Mas ele, assim, se dispôs a vir para o Brasil numa viagem de barco. E dedicou a sua vida aqui e morreu com 34 anos em terras brasileiras. Charles Spurgeon, também um grande homem dessa época, conhecido como Príncipe dos Pregadores, publicou vários livros. Os seus sermões até hoje são traduzidos e publicados. Suas igrejas enchiam de pessoas ali para ouvir a Palavra de Deus. Foi um período onde a igreja recebeu novos ares, um novo fôlego. E isso foi importante para aquele tempo. A próxima aula, a igreja e a modernidade. A pergunta é, a Bíblia ainda vai ser atual nessa época? Será que a Bíblia vai se manter, a igreja vai se manter viva na modernidade? É o que veremos aí na próxima aula. Gratidão aí pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Me siga lá no Instagram, arroba Pastor Daniel Dutra. Fiquem todos com Deus.